Sobrevivi 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 Eu não desisti Ele cuida de mim Sobrevivi Adorando Sobrevivi 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 Eu não desisti Eu não desisti Eu não desisti Sobrevivi Sobrevivi Ele cuida da sua casa Ele cuida da sua vida Cuida, cuida da vida Ele cuida da vida Cuida da vida Cuida da vida Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de mim Adore Ele cuida 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 Vai pra Deus que prepare Tem novidades Cercando pra hoje Deus já pensa no santo E a voz da rosa E a voz da rosa E a voz vem cuida dos perigos Se alguém venha estudar Como você viveu Que é sempre que viveu E a voz da voz Eu sobrevivi Adorando Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu não desisti Eu sobrevivi Eu sobrevivi Adorando Eu sobrevivi Confiando Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi Obrigado.